Fala pessoal, beleza? Eu sou o Profits, o seu action figure favorito. Os survivors se rebelaram e nós vamos continuar de onde paramos no episódio anterior. Enquanto cai uma chuva de sangue, ocorre a primeira reunião da entidade e dos seus devotos. A reunião é comandada pela Plague, que comunica que a entidade que os deu força e poder precisa deles. A entidade está preocupada, pois boa parte dos Trials fecharam. Ela precisa dos rebeldes de volta para poder utilizá-los como energia. A Plague aponta que a entidade está faminta e não vai aceitar não como resposta. A cada momento que eles demoram, a força dos rebeldes fica mais robusta. Já fazem cerca de seis meses desde que o sobrevivente Jonah conseguiu burlar os Trials, feito o que enfureceu a entidade. Ela quer ele morto agora. Nesse meio tempo, a entidade colocou os Killers para treinarem entre si. Eles estão mais fortes do que nunca. Ela só não os deu mais poder, pois ela está precisando de energia extra. Ela está sendo atacada por duas fontes e não vai perder uma pequena guerra civil. Ela vai mandar um exército de Killers para recuperar e, se necessário, ela vai matar todos os rebeldes. A entidade sabe que eles não têm poder de fogo para uma luta frente a frente e quer acabar com tudo rápido, numa batalha só. A entidade envia Nemesis, a Spirit, o Doctor, o Oni, a Bruxa, o Blight, os Gêmeos, a Legião, o Clown, o Trickster, o Ghostface, a Huntress, a Pig, o Deathslinger, o Wraith, a Nurse e a Praga. Todos para o mundo espiritual, onde os rebeldes se encontram. Os Killers marcham na direção da torre. A Plague dá as coordenadas, dizendo que eles estão se refugiando numa fina torre, que eles podem facilmente derrubar. No meio do caminho são encontrados muitos corpos no chão de criaturas sombrias, até que o Frank da Legião pergunta. Era essa a torre fina? Eles vislumbram o castelo medieval gigante e com a aura azul ao seu redor. O Exército entra em formação. Os Killers de ataque ficam na frente, enquanto o Ghostface e o Doctor planejam a estratégia. O plano que eles bolaram é de utilizar a força do Nemesis e do Oni para quebrar o portão. O Blight deve utilizar o seu soro nos Killers para eles ficarem mais fortes e mais rápidos. Principalmente o Nemesis, que tem alta capacidade de mutação. O Nemesis não parou por um segundo para ficar na formação. Ele está bastante à frente do grupo. O Ghost olha para o Blight e dá sinal para ele ir. O Blight aplica o soro em todos e corre para aplicar no Nemesis, que após a agulhada dá um soco no Blight que o joga longe. A Bruxa encanta todos os Killers e os deixa mais fortes. O Ghostface tem até um plano B e C caso tudo falha. Mas ele está confiante que não vai ser uma batalha, vai ser um massacre. Ao chegar mais próximo do castelo, eles percebem que não era uma aura apenas. O castelo agora está revestido de um domo, um escudo. O Ghostface está impressionado. Eles colocaram algumas defesas no castelo. Tudo bem, apenas sigam com o plano. O Oni e o Nemesis partem com golpes para derrubar o domo à força. Mas eles não conseguem tão fácil. Uma espécie de fogos de artifício é jogada para cima. Seria isso um sinalizador? Eles não estavam preparados para esse ataque. Pelo menos é o que o Ghostface pensa. Foi por isso que eles sobreviveram seis meses no mundo espiritual. Eles implantaram uma proteção no castelo. Mas o Ghostface sabe que o escudo deve ser apenas uma mágica humana. Uma hora ou outra, a Bruxa vai perder força, abrindo espaço para que eles entrem e massacrem os sobreviventes. Eles estão comprando tempo. Mas pra quê? Assim que ele termina esse pensamento, ocorre uma explosão de energia de dentro do castelo que passa empurrando os Killers para trás. A Reg diz, esse tipo de magia não é humana. É uma magia do reino da entidade? Como eles conseguiram acesso a esse tipo de feitiço? Ao redor e atrás dos Killers se levantam seres obscuros que vagam no mundo espiritual. Um exército de mortos vivos e criaturas demoníacas emerge e anda na direção deles. Então esse era o plano dos rebeldes. O Ghostface pensa. Hum, começou a ficar interessante. Os Killers fazem um círculo e começam a lutar bravamente com os demônios. Que por mais que eles não sejam tão fortes, eles estão em um número gigante. Eles precisam defender os Killers mais fracos. Então o O'Neill, o Nemesis, o Docto, a Espírito e a Caçadora, o Billy e o Blight estão lutando com todo o seu vigor. Mas chega a um ponto que todos precisam lutar. E por mais que eles sejam implacáveis, os Killers estão quase sendo engolidos pelo exército de mortos vivos. Uma batalha emocionante precede a luta final entre devotos e os rebeldes. Enquanto isso, lá de cima, o Observador e o Vesquez assistem tudo. Se os Killers se cansarem, a Elodie já fez mais do que o seu trabalho. Esse tempo todo, ela e a Micaela treinaram sua magia e ocultismo. E junto ao conhecimento dos livros do Observador, elas desenvolveram a defesa perfeita contra monstros da entidade. De volta à batalha, nós vemos a Legião lutando bravamente pela sua vida. Porém, um a um, eles estão caindo. Os demônios e os zumbis são imparáveis. Frank e a Julie da Legião morrem em combate. Enquanto isso, o Oni e a Espírito conseguem lidar com uma boa quantidade de demônios. Até que todos os zumbis e demônios caem e explodem, soltando fogo no exército de Killers. A Pig está queimada, mas ela está ok. O Bubba, infelizmente, não sobreviveu aos ataques e morreu. A Plague também morreu após lutar bravamente e o Nemesis, além de estar blighted, metade da sua roupa rasgou e agora ele se encontra na sua segunda forma. O Nemesis grita e os Killers correm em direção ao castelo. Agora é a hora dos Killers brilharem. Se a intenção era deixá-los furiosos, funcionou. Vai ser um massacre. Eles chegaram na base do castelo e o Ghost escuta um clique. Na cabeça dele vem um insight. Por que eles não atacaram até agora? Eles vão esperar a morte? Era apenas isso? Um grande barulho de um galpão abrindo e terra deslizando demonstra a segunda parte do plano dos rebeldes. Os Killers ativaram a armadilha. O chão se abre todo ao redor do castelo e os Killers Nemesis e Oni caem num buraco tão fundo que o Ghostface não consegue mais ver eles. Acima deles, os sobreviventes finalmente aparecem enquanto o Félix grita Fogo! e uma chuva de flechas atinge os Killers que ainda estão tentando derrubar o portão. O Joey da Legião cai, porém o Billy e o Blight estão quase derrubando o portão. O Félix grita Os Killers vão entrar! E os sobreviventes desaparecem da parte superior do castelo. O Ghostface agora se preocupa não com o Survivors mas com o Nemesis que caiu no buraco. Foi avisado a ele que o Nemesis no estágio 3 é massivo. Pode ser que ninguém saia vivo quando o Nemesis evoluir na sua mutação. Ele precisa agora de um plano de fuga caso isso ocorra. Atrás dele, ele escuta uma serra elétrica e um homem dizer Groovy! O Ash removeu a sua mão elétrica e colocou a serra do Bubba no lugar. Eles estavam voltando de uma missão de reconhecimento e com ele estavam Chris, a Nia, o David e a Claire. Juntos, eles pegam os Killers desprevenidos e os encurralam. Eles pretendem derrubá-los todos no buraco sem fim até que o Oni é lançado pra cima com força pelo Nemesis que agora está na sua versão 3 e subindo de volta ao buraco. Os sobreviventes tinham tudo sob controle mas agora eles precisam de um plano B. A Micaela utiliza um feitiço que envolve o corpo dos sobreviventes mas ele só vai durar 5 minutos pois ela já está fraca. O Oni cai dos céus em posição de batalha e olha para os sobreviventes que agora não estão mais tão confiantes assim. O Ash apenas diz e liga a sua serra enquanto os outros sobreviventes seguram suas espadas feito de pele grossa de demônios. Eles estão prontos para morrer lutando. O Félix grita e de dentro do castelo saem outros sobreviventes. Todos estão devidamente armados. O Félix agora aponta um canhão na direção do Oni. Eles não vão poder lutar frente a frente com um samurai demoníaco. Eles precisam ao menos atrasar ele. Os sobreviventes correm na direção dos quilhas mais fracos e os esfaqueiam por trás. Os sobreviventes estão utilizando a estratégia de pinça para atacar por dois lados. A Suzy que agora é a única viva da legião corre para dentro do castelo. Ela nunca quis nada disso. Ela só quer se esconder agora. Os sobreviventes de ataque agora lutam bravamente. Porém a Nancy e o Quentin são pegos no fogo cruzado e caem. O Félix novamente diz fogo e o canhão atinge o Oni que estava lutando contra quatro sobreviventes ao mesmo tempo. Enquanto o Oni está temporariamente desabilitado Veskys vê a batalha em câmera lenta e percebe que o Nemesis está chegando na superfície. Ele virou uma gosma gigante e eles vão perder. Veskys vê seus colegas caindo. Os heróis mais fortes estão quase perdendo. Algo precisa ser feito. Está na hora da arma secreta. Ele joga uma caixa dourada no ar e ela se resolve sozinha nos céus acima do campo de batalha. Da caixa saem dois cenobitas que com suas correntes prendem todos os killers e o Ash. Os outros survivors sabiam que isso ia acontecer e quando viram a caixa eles correram para dentro do castelo. Os cenobitas estão mais fortes por sentir a presença de Leviathan. O Pinhead diz Vocês abriram a caixa e eu vim. O Pinhead promete a eles o melhor que o prazer pode oferecer. Enquanto o Pinhead contém os killers os sobreviventes restantes se reúnem com Veskys que explica que ele já sabia resolver a caixa do lamento e ele ensinou a Micaela para que ela pudesse resolver a caixa enquanto ela estivesse no ar em cima dos inimigos. O plano funcionou quase perfeitamente porém o Nemesis emerge e começa a engolir todos os killers e derrubar o castelo. O Veskys diz Nós precisamos ir Confiem no Ash como eu confio nele. Relutantemente eles vão embora. O Leon olha para trás e vê o Ash voando na direção do que parece ser a boca do Nemesis gritando Você não é nem a primeira nem a última criatura nojenta que eu tenho que matar. O Dwight pensa que essa é a coisa mais máscula que ele já escutou na vida dele mas infelizmente todos sabem que esse é o fim do Ash. Agora eles vagam pelo deserto em busca de talvez se esconder em algum mapa dos Trials já que os Trials estão parados. A batalha foi vencida mas a que custo? O Veskys e o Félix tentam reanimar os vivos que são muitos ainda. Não podemos deixar o sacrifício deles ser em vão disse o Chris Redfield. Na distância eles veem um homem torto com uma pirâmide na cabeça e uma espada gigante. Ele aparenta estar andando na direção de um homem auto-mascarado. O Miles parece estar buscando a Laurie e ele finalmente a encontrou. Enquanto isso o Demogorgon vem na direção deles também em alta velocidade. Será que eles estavam sendo rastreados por esses Killers caçadores? Que péssimo momento pra isso. A Micaela e a Elodie estão fracas demais para utilizar a magia. Veskys diz que falta um minuto para o contato. Esses Killers estão cercando eles e eles precisam fazer alguma coisa. O Chris começa a coordenar todos os sobreviventes em círculo da mesma forma que os Killers fizeram. Eles estão em maior número. Ele pensa que eles têm boas chances. O Observador diz que isso não é uma boa ideia. O Pirâmide é muito perigoso para tentar combater. A Cheryl e o James tentam explicar que eles podem ajudar. Mas o Veskys tem um plano melhor. Ele pensa o Pirâmide está caçando mais. Se de alguma forma eles conseguirem fugir talvez eles vão lutar entre si. Os sobreviventes apressam o passo e começam a fugir. O Observador diz ter uma ideia e pede um fósforo para o Bill. O Observador começa a materializar o whisky e o derrama no chão enquanto ele corre. Ele espera fazer uma linha de álcool contínua no chão. O Miles começa a se aproximar e pisa no rastro. O Observador para e acende um fósforo criando uma grande chama que queima todo o álcool derramado até chegar no Miles. O plano do Observador funcionou para atrasar o Miles que agora tenta apagar o fogo. Porém o tempo comprado foi de apenas 3 segundos. O Miles ignora o fogo e segue andando na direção deles. O Bill pega o seu arco o arpão que ele roubou do corpo do Deathslinger e manda que eles sigam em frente. Ele vai cuidar do Miles e do Demogorgon. O Bill coloca fogo na ponta das flechas e começa a atingir o Miles. Enquanto isso o Demogorgon está vindo de outra direção. O Bill ele não liga ele só apressa a sua velocidade que está atingindo o Miles que cai com a segunda flecha. O Bill está fazendo algo que requer muita habilidade. Ele está empunhando acendendo a flecha e atirando andando para trás. Até que outras quatro flechas atinjam o Demogorgon enquanto Leon diz Você está tentando se matar seu velho maluco. Enquanto isso o Chris o Leon a Claire e a Jill agora estão atirando flechas para atrasar os killers e comprar tempo para que Veskers consiga abrir o portal. Eles finalmente acharam o local da abertura. O observador faz um sinal com o braço que ativa sua ferramenta de Oris que agora está muito mais robusta. Ele abre uma passagem para o mapa Redonfield e outra passagem para o mapa Macmillan State um atrás do outro. Mas por que o observador abriu dois portais? Será que isso faz parte do plano? O Félix grita para que eles apressem o passo. Os três killers já estão numa distância de cinco metros do Bill. O Bill grita dizendo que não é a hora dele morrer ainda. Ele atira o arpão no mais e ao invés de puxar ele travou o arpão na distância de cinco metros e enfiou o arpão com toda a sua força no chão areioso. Só após isso ele entrou no portal para Macmillan com todos os rebeldes. E quando o Maia estava se aproximando eles fecharam o portal. O arpão impediu que Maia entrasse no portal fazendo uma espécie de âncora que fez ele se movimentar lateralmente e acidentalmente entrando em Haddonfield. Talvez era lá mesmo que ele deveria estar buscando eternamente pela Laurie. Logo atrás dele entram Demogorgon e o Pyramid Head. Eles foram enjaulados para lutarem entre si. Com um pensamento rápido os rebeldes conseguiram escapar. Antes da batalha eles estavam quase prontos para fazer uma arma que matasse a entidade. Eles só precisavam de um último ingrediente. Ingrediente esse que agora está na mão de David King. No meio da batalha ele conseguiu derrubar o Blight que estava com a bolsa contendo vários líquidos amarelos. O plano agora é montar outro forte e desenvolver armas novas. Esse tempo todo Vesquez a Claudete e o Observador estavam estudando e desenvolvendo armas e estratégias não para os killers mas sim para a entidade. Agora eles estão quase prontos. Enquanto isso o Nemesis já derrubou o castelo e não há sinal de nenhum outro killer vivo além do Ghostface que está se arrastando pelo deserto sombrio. Ele está tentando ficar o mais longe possível do gigante que destruiu tudo. Ele escuta pegadas e um frio gelado sobe na sua espinha. Ele agora tenta se arrastar o mais rápido possível para longe. A figura está se aproximando lentamente de Ghostface. Ele não acredita em Deus ou melhor não acreditava mas agora ele começa a rezar. Os passos estão altos demais para ignorar. O Ghost aceita que ou ele tenta revidar ou ele já está morto. Ele lentamente tenta pegar a sua faquinha e o monstro pisa na sua mão. O Ghostface pensa Será que é isso? Chegou o meu fim? E assim acaba o nosso episódio 2 da Fuga dos Rebeldes. Só não esqueçam de comer seus vegetais beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no...